E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Fallout 4 para vocês e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como pegar, como você pode comprar na verdade a pistola laser ou rifle laser Old Faithful. Ele é bem simples de localizar assim como o Big Boy e essa arma pessoal ela vem com um efeito lendário que causa o dobro de dano quando os inimigos estão com a vida cheia e ela é uma arma muito boa para você pegar bem cedo no jogo, inclusive isso é recomendado porque depois de certo tempo ela vai perder sua força, então se você subir lá para o nível 80, entre 50 e 80 você já vai ver que essa arma já não tira tanto vida dos inimigos que são nivelados. Ela é uma arma muito boa para quem faz builds furtivas, então se você quer começar o jogo aí sendo um assassino furtivo, recomendo você pegar essa arma combinando ela com várias outras vantagens tipo pistoleiro, comando ou perks que focam na furtividade, como alguns perks da agilidade e da percepção, você vai conseguir tirar mais dano aí dessa arma. E você pode encontrar essa arma bem facinho aqui, bem no início do jogo, como eu disse e recomendo você pegar ela no início do jogo, aqui em Diamond City, mais precisamente no mercado de Diamond City. Ela vai estar sendo vendida por um vendedor chamado Arturo Rodrigues, o mesmo que vende aí o Big Boy que eu já mostrei em outro vídeo. Então basta se aproximar dele e se for a primeira vez você vai ter um pequeno diálogo aí com ele, não vai ter muito segredo e basta passar pela conversa e entrar na negociação com ele, sem problema nenhum. Então o preço dessa arma vai variar de acordo com o quanto você investiu em Carisma, então ali vai ter uma diferença de preço, pode ser que a sua seja mais barata ou mais cara do que está aparecendo aí na tela para vocês. Mas basicamente o que vocês precisam é isso, chegar em Diamond City, procurar o Arturo e esse valor de 1.700 e poucas caps aí, você consegue no caminho de Santuário até chegar aqui em Diamond City. Essa arma já vem com alguns presets, ela pode vir na versão pistola ou na versão fuzil, que foi o caso que aconteceu comigo, ela já vem com algumas coisinhas aí, mas sugiro vocês instalarem ferramentas nelas aí que vão ajudar bastante. E aqui pessoal eu vou deixar uma sugestão para vocês, o que eu coloquei de peças nessa arma para melhorar ela. Vocês vão gastar aí bastante item para poder upar essa arma, para colocar os mods nessa arma e também vai precisar da vantagem em ciência, pelo menos nível 2 ou 3. Então basta seguir aí o que eu estou mostrando na tela, que você vai tirar o melhor dano dessa arma. No caso aí eu estou montando para montar para quem faz uma perk furtiva, para quem faz uma build furtiva. Você pode tentar fazer um atacante também, não vejo problema, mas essa arma já foi pensada em você fazer ataques furtivos. Então coloquei aí luneta, coloquei cano de precisão, coronha de precisão, coloquei aí focalizador de raio. Você pode colocar também dano chamuscante, o que também daria um dano extra a mais, não vejo problema nisso. Mas de tudo mais é isso mesmo. Vou ficando por aqui, aquele abração para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho